Música Andando pelas ruas do centro da cidade, você já se deparou com algum objeto inusitado, diferente e não soube para que ele servia? Hoje, o produtor de notícias vai perguntar aos lojistas, que coisa é essa? Vamos lá? Comprei um tepidec, o nome é esquisito, mas dizem que é bom. Convidei os mano black, que gostam de rap. Rose, o que você tem de diferente na loja? Aqui na loja, nós temos vários produtos diferentes. Nós temos um lampião, que na verdade é um lampião de enfeite, mas que é um rádio, que acende, ilumina e que toca música. Um dos produtos mais vendidos aqui na loja é a Maritaca, que repete o que a gente fala. Um, dois... E essa Maritaca é a que mais tem saída. Eu tenho aqui alguns objetos bem legais, seriam enfeites de sala, coloca na janela da cozinha, essa florzinha que funciona a energia solar e geralmente a gente coloca na janela da cozinha e ela fica mexendo. Bate o sol, ela vai lá toda alegrinha e fica mexendo. Tem também o rodo, que vai ser muito eficiente. Como o pessoal diz, a gente vai aposentar pano de chão, porque ele pega, vamos supor, se tem água no chão, ele pega e puxa a água. Aí você pega, chega perto de um baldinho, de um ralo, pega e espreme a água. E uma coisa bem legal que é a ventosa. A ventosinha chegou aqui, o pessoal não conhece muito, chega a perguntar quando é que funciona, mas se gruda, escova de dente, alguma coisa leve que você não quer que esqueça. Vamos supor, se gruda no seu espelho, você fala, pô, bota a minha chave ali que eu não vou esquecer ela. E que tipo de pessoa que compra esses produtos? Geralmente donas de casa que procuram mais praticidade na vida. E tem sempre gente que vem buscar novidade? Tem, gera muita gente. O pessoal olha, entra na loja, fica olhando. Ó, esse aqui eu nem sabia que existia aqui. Eu tenho de diferente na loja, é um mouse em formato de pinguim, tem um ursinho que toca o MP3 e tem um porquinho que é um cofre. Você mostra pra gente? Mostra, mostro sim. O porquinho funciona como um cofre, ele tem função, ele tem despertador, tem um aparelhinho aqui digital, contabiliza seus gastos pra você. Você cria uma meta, ele vai contabilizando e no final ele te dá a soma de tudo. Tem o mouse, que é um formato de pinguim. Você vai clicando lá no computador, ele vai mexendo o olhinho, aí ele acende uma luzinha aqui embaixo. E depois eu tenho o ursinho que é um MP3. Tem as funções aqui embaixo, MP3, você vai apertando e ele vai ligando, vai tocando musiquinha, acende o focinho dele. Emanuele, o que você tem de mais diferente aqui na loja? Então, tem esse pisse próprio, a unha é uma novidade que chegou pra gente em São Paulo. Você me mostra como que funciona? Vem esse ferrinho aqui pra ajudar a furar a unha, aí vem, coloca o pisse e fecha. E nós temos diversos produtos bem diferentes. Vamos lá então que eu vou te mostrar um produto bem diferente. É o controle remoto universal. Esse controle remoto, ele é em formato de bola, de futebol. Onde nós temos no manual todos os códigos pra todas as TVs, pra você codificar de acordo com a sua TV. Além do controle, tem o abridor, é um abridor contador. Ele vai computando o número de garrafas abertas. Ele entra em stand-by depois de um tempo que você ficou sem usar. Se você quiser zerar pra começar uma nova contagem, é só colocar um objeto pontiagudo e ele começa uma nova contagem. Além disso, eu tenho os portas-papéis, tanto na faixa de lenço, porta-lenço. E tenho nesse padrão de porta-papel, eu vou ter esse estilo, que é imitando um tubo de pasta de dente, de onde o papel vai saindo daqui de dentro. E são objetos realmente muito diferentes, né? As pessoas acham estranho? Sim, muita gente acha diferente, pergunta como que surgiu a ideia. Então assim, nós temos um escritório de criação que fica em Florianópolis. Tem uma equipe que viaja o mundo todo, buscando essas tendências. E já aconteceu alguma situação inusitada em relação a esses produtos diferentes? Sim, sim. Como são produtos diferentes, nós, eu, gerente, os vendedores, a gente tem que estar sempre presente, né? Auxiliando na venda e mostrando a função de cada produto. Porque tem produto que as pessoas olham e falam assim, mas pra que serve? Já aconteceu várias perguntas engraçadas da gente rir mesmo, porque o cliente acha que é uma função e na verdade é outra. Comprei um Tepidec, o nome é esquisito, mas dizem que é bom. Convidei os Mano Black, que gostam de rap, de samba, do bom, pra inauguração. Os Manos que gostam de rap, de samba, do bom. Os Manos que gostam de rap...